Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e eu vou mostrar pra vocês hoje a lavadora Brastemp Vantage 8,5kg lavando uma carga média aqui de roupas coloridas, são camisetas, bermudas todas coloridas pra essa lavagem no painel eu vou apertar o cores vou utilizar o programa cores vivas vou fazer alguns ajustes conforme que é minha preferência a temperatura eu vou alterar pra fria e fria porque aqui quando está selecionada a temperatura morna ela não aquece a água da lavagem ela liga a entrada de água quente pra colocar água ela só aquece a água se você selecionar a opção limpeza profunda aqui na centrifugação vou colocar a rápida que é a velocidade mais alta o nível de sujeira eu vou alterar pro pesado e aqui nas opções eu vou acionar o enxágue adicional aqui em aditivos eu vou selecionar somente o amaciante feito isso eu vou abastecer a lavadora com esses produtos vou colocar uma tampa do sabão líquido SA8 uma tampa de amaciante comfort concentrado e uma tampa de 100ml aqui do alvejante sem cloro inglesa facilita então vamos começar pelo sabão coloquei no dispenser derrubei metade na máquina então vamos pegar uma peça aqui pra aproveitar esse sabão o amaciante e o alvejante ela tem um dispenser pra alvejante o compartimento pra alvejante que é aqui atrás só que ela só joga esse alvejante no enxágue e como eu quero que ela utiliza antes então eu vou colocar também no compartimento pra sabão ela apagou a luz vamos acender novamente aí então agora com os ajustes feitos vamos apertar aqui o início ela começou a encher de água tá mostrando aqui no painel foi selecionado o programa cores vivas temperatura de água temperatura da torneira e ele vai durar em média 97 minutos o status é encher agora ela tá jogando água no dispenser pra sabão infelizmente não dá pra ver porque a tampa é bem escura mas vamos acompanhar aí então já tá molhando as roupas Vamos lá. Vamos lá. Ela colocou mais um pouquinho de água, agora estamos olhando as roupas com a água que ela colocou. Vamos lá. 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 Novamente colocando mais um pouco de água. Vamos lá. 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 O vídeo ele tá escuro porque essas roupas né molhadas elas ficam um pouco mais escuras e a tampa da lavadora é fume I o mesmo pra luz interna a gente tem um pouco de dificuldade pra ver mas durante a lavagem a gente vai conseguir enxergar melhor. Vamos mostrar pra vocês a espuma Ó, já tem um pouquinho de espuma Essa outra também não forma muita espuma Ele é um sabão também indicado pra essa lavadora Vamos deixar ela continuar O dispenser de sabão tá limpo Não vai dar pra ver, infelizmente Já a macinha continua com a macinha aqui certinha E aí 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 Ela fala isso ainda diversas vezes Antes de iniciar a lavagem Então pra que o vídeo não fique tão extenso Eu vou cortar a entrada de água por aqui E eu volto com a lavagem pra vocês Até daqui a pouco E aí